Para quem vem, é só seguir devagarinho o menino maluquinho. Isso é uma panela. Para quem vem é só seguir devagarinho o maluquinho. O menino é que sabe o chuchu bem baixinho. Que num pote de ouro feito por um alquimista. Cabe tudo, tudo cabe, mas só vê quem tem a pista. Quem será que sabe, quem será o artista? Me disseram que quem sabe é o maluco pequenino. O moleque de verdade é o menino maluquinho.